Fala galera, Clóvis Pinho falando, e eu vou tentar aceitar um desafio incrível pra um baiano, que é falar em um minuto sobre o seu álbum. Vamos nessa! Ninguém Explica Deus é o meu primeiro álbum de carreira, considerado, porque eu já fiz um CD antes desse, mas não tinha gravadora, não tinha nada, independente. E é o meu primeiro CD com parcerias, muito interessante. O CD está recheado com canções alternativas e pop, são músicas que expressam muito da minha particularidade musical, daquilo que eu gosto de ouvir, daquilo que eu gosto de cantar, enfim. É um CD com muita coisa que eu venho estudado há anos, nas minhas experiências, é onde eu me envolvo musicalmente com pessoas e grupos. E é um apanhado que consegue explicar o que eu penso sobre a música, do pop ao reggae, ao ritmo e blues, enfim. Eu espero que vocês gostem, eu espero não, você vai gostar. Ninguém Explica Deus é o álbum. O amor é maior do que a esperança O amor é melhor do que a fé O amor tudo sofre, espera e não se cansa O amor tudo sofre, espera e não se cansa